O ministro indicado pela presidenta Dilma Rousseff para o Ministério da Justiça se reuniu hoje com o atual ministro José Eduardo Cardoso. Em entrevista às jornalistas, o Elton César Lima e Silva afirmou que como membro do Ministério Público chega ao governo para contribuir. Sobre o andamento de investigações pela Polícia Federal, o futuro ministro disse que o trabalho continua cumprindo com rigor a Constituição. A Polícia Federal continuará com o seu trabalho como veio desenvolvendo até hoje. Naturalmente, a Polícia Federal, como Polícia Judiciária, cumpre as decisões das autoridades judiciárias e elas cumprirão essas decisões como vem acontecendo e nós, do Ministério da Justiça, teremos a obrigação de acompanhar e supervisionar o natural andamento delas. O Elton César entra no lugar de José Eduardo Cardoso, que vai para a Advocacia-Geral da União. Para Cardoso, após cinco anos à frente do Ministério da Justiça, o objetivo agora é fortalecer a AGU. Fortalecer a AGU, fazer com que a advocacia pública cumpra o seu papel de Estado. Essa é a minha determinação e a orientação que tenho da presidenta.